É bicho, e você aí triste por causa da morena que te traiu, mas não fique assim, tem gente em situação muito pior que a sua, e o cara até já nasce com chifres, opa pera aí, na verdade nasce corno, e será corno a vida toda, porque essa é uma raça de boi chamada de Ancoli Watusi, e é uma raça de gado originária lá da África, que se destaca pelos seus enormes cornos, que podem medir até 2 metros e meio de uma ponta a outra, e esses cornos são considerados sagrados e símbolo de status por alguns povos africanos, que usam o gado como fonte de leite, sangue e urina, e o Ancoli Watusi pertence a uma espécie chamada de Bos primigênios, e possui porte médio, com o máximo chegando no máximo a 730 quilos, e é uma raça adaptada ao calor, às secas e às doenças, podendo se alimentar de forragens de baixa qualidade. Curtiu saber mais dessa? Então deixa de sofrer, e segue lá, a turma do garianço!